O grande bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá vendo esse vídeo. Sou o Fatial aqui do Rede Rafa e hoje vamos falar de estreia. Bom, se você aí já tá ligadinho nas notícias de TV, sabe que o orgulho e paixão esse mês acaba e vai ser substituída por Espelhos da Vida, a nova novela de Elizabeth Jean. Como todo mundo sabe, essa autora adora matemática espírita, falar de vidas passadas, e com o Espelho da Vida não será diferente. Então, vem comigo saber tudo o que vai acontecer na próxima trama das seis. No ar, mais um campeão de audiência. A nova novela vai se passar no município fictício de Rosa Branca, no interior de Minas Gerais. Tudo vai começar com Alain. Alain é um homem muito bem sucedido, tá na melhor fase de sua vida, tá indo bem no relacionamento com a Cris, e ele quer produzir um longa-metragem. É então que recebe um chamado de seu avô Vicente, que tá já no fim da vida. E o Vicente, quando ele morre, ele deixa um testamento pro neto, deixando uma boa parte de sua fortuna, pra que Alain desenvolva um longa-metragem, realizar o sonho desse neto. Desde que o longa retrate a história de Júlia Castelo. Júlia Castelo, ela morava nessa cidade Rosa Branca, e ela foi assassinada, ela foi vítima de um crime passional, no casarão em que ela morava no início da década de 30. E quem vai ser a protagonista desse filme, quem vai dar vida à Júlia Castelo, é a Cris, a namorada do Alain. Só que pro Alain, é muito difícil ele voltar pra Rosa Branca, porque ele prometeu nunca mais pisar nesse lugar. Porque no passado, ele era noivo da Isabel, e descobriu que ela era amante do seu melhor amigo e primo Felipe. Então aí já ficou um clima ruim. Porque a Isabel e o Felipe, eles iam fugir da cidade, só que acabaram se envolvendo em um acidente. E foi aí então que o Alain descobriu a traição de ambos. A Isabel ainda revelou que tava grávida, e o Alain, ó, pegou suas coisas, partiu pro Rio de Janeiro e nunca mais voltou. O Felipe, ele acabou tendo um aneurisma cerebral e veio a falecer. Então a Isabel, ela passou todos esses anos cuidando sozinha da filha. E quando o Alain retorna pra cidade, ela decide tentar reconquistar esse grande amor. Se bem que traiu o cara, né, não é grande amor. Mas aí então já tem o primeiro triângulo amoroso da novela. Vai ser Alain com a Cris, sendo atormentados pela Isabel, que quer o cara de volta. A viúva de Vicente é Margot. A Margot, ela tem uma joia que pertenceu a Júlia Castelo, e tem acesso ao diário que era da mulher. A Cris, então, pra estudar a personagem, ela vai começar a se inteirar mais de como era a vida da Júlia Castelo, e vai ficar comovida com essa história. É então que acontece algo inesperado. Quando ela vai até esse casarão onde a Júlia viveu, ela acaba voltando às vidas passadas dela. Ou seja, ela descobre que ela foi a própria Júlia. Então, ou seja, ela tava interpretando alguém que ela mesmo foi. E com isso, ela vai tentar desvendar esse mistério. Quem foi que matou Júlia Castelo? As evidências apontam que o grande culpado do crime foi o então namorado da Júlia, o Danilo. Só que a Cris, ela não acredita nessa hipótese. E ela vai descobrir também que muitas pessoas que fazem parte do seu cotidiano hoje pertenciam também àquela época. Tavam relacionados com a Júlia Castelo. E a cada encontro, uma nova descoberta é feita sobre quem matou Júlia Castelo. Vai ser uma trama ali que a gente vai viver em dois tempos. Não vai ser algo meio além do tempo. Que primeiro foi uma década, primeiro foi uma época. Aí depois os protagonistas, os personagens vieram pra época atual. Com Espelhos da Vida vai ser diferente. Vai ser as duas épocas ali. Uma no mesmo tempo da outra. Não vai ter essa divisão como teve em Além do Tempo. Além disso, todo município vai sofrer alterações. Afinal, vai chegar lá atores, pessoas famosas, galãs de novelas. Enfim, vai mexer com a vida de todos os habitantes. E uma das grandes surpresas que a trama revela, promete revelar, é a Kéfera, que vai estrear como atriz na pele da Mariane. A Mariane é muito seguida nas redes sociais. Ela tem muitos fãs. E ela vai ser uma espécie de vilã, mas que vai mais se dar mal do que bem. Sabe essas vilãs meio cômicas e tal? Vai ser isso que a Kéfera vai viver na pele da Mariane. Além disso, tem outros personagens também que vão chegando na novela. Entre eles está o Américo, interpretado pelo Felipe Camargo. O Américo é o pai da Cris e que em nenhum momento ele esteve presente na vida da filha. Mas agora, com ela fazendo um longa-metragem e tal, ele vem para a Rosa Branca para tentar se conciliar com a filha, para chegar perto da filha, sendo que eles nunca tiveram nenhum contato. Então vai ser uma trama, para mim, muito interessante de acompanhar. A Elizabeth sabe essa pegada espírita nas novelas, vidas passadas. Ela sabe como desenvolver isso muito bem e de uma forma interessante que faz a gente querer saber o que vai acontecer. Além de vidas passadas, Espelhos da Vida também vai ter um mistério aí, não sei até quando, quem matou Julia Castelo. Onde a própria personagem vai tentar descobrir o que aconteceu com ela no passado. É uma trama que parece meio confusa, mas eu tenho certeza que a Elizabeth vai mandar super bem. Então você já sabe, a partir do dia 25 às 18 horas, quando ligarmos a TV, vamos ver Espelhos da Vida. Eu vou ficando por aqui, você já sabe. Curta, comenta, compartilhe, ative as notificações, que gosto muito de ter vocês aqui comigo. Fui! 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 Fui!